E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje aqui passando pra mostrar a tela nova de anúncio do Mercado Livre. Eu sei que pra muita gente isso já virou, mas tem gente que ainda não virou a tela nova de anúncio. Inclusive, no meu ver, tá? Todos esses problemas que nós estamos tendo com anúncios aí, de não gerar etiqueta, de não entrar à venda, de habilitar frete grata acima de 120 ou não. Tudo isso aí é dessa virada no meu ponto de vista, tá certo? Então, analisando a tela agora, muita gente não gostou. Eu, particularmente, também achei que tem muitas coisas ruins dentro da modificação de anúncio, embora eles tenham trazido algumas funções legais, tá? A parte de filtro aqui, ó, você pode filtrar. Uma das principais mudanças que a gente teve foi no estado, do estado do produto. Então, agora é ativo e inativo, tá? Então, ali, esses são os filtros, não mais pausado, finalizado, e sim, anúncio ativo e inativo. Mas aqui você tem todos os filtros, ó, por forma de entrega, custo de envio, tipo de anúncio, tipo de venda, condição do produto, qualidade do produto. Aqui a qualidade agora, isso aqui, ela é medida pela quantidade de ficha técnica que você tem preenchida. Ah, eu quero... Isso aqui é legal também. Eu quero ver todos os meus produtos que podem oferecer descontos, os que não podem. Ah, eu quero oferecer desconto nos que eu posso. Então, você consegue filtrar, tá? E trazer essa quantidade de informações do jeito que você quiser. Fazer a busca aqui, como sempre, pode fazer, tá? Um outro ponto legal é a modificação em massa. Então, agora você abre aqui. Ele deu uma estilizadinha aqui na tela, né? Uma tela que já existia alguns pontos. Aqui você vai ter, se você tiver 100 anúncios, ele vai listar os anúncios aqui. Você modifica facilmente aqui, de forma rápida. Aqui a forma de envio, se é ativo e inativo, até mesmo o preço, quantidade em estoque. Já vai salvando isso. Pode adicionar variações clicando aqui do lado. Tá? Ele abre uma outra telinha aqui de variação, ó. Certo? Você pode ir ver só as fichas técnicas e ir alterando elas em massa. Então, se tivesse 50 produtos, teria 50 produtos aqui embaixo. E você poderia ir alterando essas informações. E ao mesmo tempo, você consegue habilitar e desabilitar as colunas que você quer realmente visualizar naquela primeira tela do visão geral, ó. Aqui. Tá? Eu quero desabilitar a retirada pessoal. Seleciona aqui. Ah, eu quero habilitar. Eu quero ver o código do anúncio. Eu quero ver o SKU. Tudo isso aqui você consegue... Você monta essa tela. Isso aqui também ficou bem legal. Tá? Agora, a parte que não ficou legal, aqui ele já mostra o que que tem. Tá vendo? Qualidade satisfatória. E aí... Ele deixa você modificar a sua publicação, né? E essa tela de modificação, eu não gostei dessa divisão. Tá vendo? Você tem aqui... Aí você tem título, preço e as fotos. Código universal. Tá bom. Aí, você tem que salvar essa tela pra poder mexer nessa próxima tela e ela ser influenciada. Aí, você tem aqui a forma de entrega. Tudo que você vai fazer, tá? Você tem que ficar alterando. Então, por exemplo, se esse aqui fosse um produto abaixo de 120 reais, eu teria que confirmar. Certo? Pra eu poder vir aqui e mexer na entrega. Tá? É que esse produto tá fora do mercado de envios. Mas aí, se eu quiser subir esse produto acima de 120 pra ver o valor, por exemplo, do frete grátis, que era algo que você conseguiria ver antes, tá? Você teria que vir aqui e você tem que alterar ele pra cima de 120 pra poder valer. Então, isso aqui eu achei que ficou ruim, porque você tem que ficar informando algo aqui pra poder visualizar nas outras. E aí, eles separaram. A ficha técnica tá aqui. Aí, eles colocam, ó. Veja os dados que preenchemos por você. Tá vendo aqui? Então, eles preencheram isso aqui. Eu posso mudar. Essa questão de largura, profundidade e altura é bem legal o Mele começar a pensar nisso, tá? A gente esteve no Mercado Livre lá, conversando bastante com o pessoal. E eles já estão mudando um pouco como eles estão se baseando no frete. Ainda não tá o ideal. Mas essa opção, por exemplo, de largura, profundidade e altura já tá disponibilizada na API também pra gente começar a informar. Não tem uma previsão de utilizar isso realmente, mas já tá ali. Então, já é um bom sinal. Forma de entrega, aí eu vou e salvo. Tipo de anúncio, qual o tipo de anúncio que eu quero. Ah, não. Eu quero jogar isso aqui em exposição máxima. Quero colocar aqui ela como exposição máxima, colocar ela como premium. Ah, legal. Ah, agora aqui eu vou alterar minha descrição. Consigo alterar a descrição aí. Eu salvo ou cancelo? Vou colocar vídeo. Salvo ou cancelo? Então, eu achei que ficou muito... Ah, faz uma coisa e salvo. Faz uma coisa e salvo. Faz uma coisa e salvo. Então, tipo, seria a mesma coisa se essa tela inteira tivesse aberta e você já conseguisse ir passando pela tela. Então, eu acho que isso acabou faltando um pouco, tá? Essa parte nova aqui, ele lista alguns objetivos que ele coloca pra você. Então, o meu tá sem código universal aqui, ó. Então, ele já coloca que só falta esse objetivo pra ele me dar 100% aqui. Mas ele colocou, você melhorou o seu preço. Eu melhorei o preço. Você preencheu a ficha técnica. Você recebe com o mercado livre, mercado pago. Você aumentou a exposição. Você oferece parcelamento sem juros e você anunciou. Ah, mas se o meu tiver 70% porque eu não quero anunciar no premium. Não tem problema. Ele tá te dando, tá? O que ele considera pra dar mais relevância. Mas não quer dizer que todo mundo tem que cumprir todos os requisitos que eles falam ali. Tá certo? Até porque, dependendo do caso, ele vai te pedir um frete grátis. Ele vai te estimular em alguma coisa da categoria que você não vai conseguir cumprir. Então, aqui continuou valendo ao modificar, alterar a categoria porque eu não tive venda nesse anúncio. Pausar, se eu quiser pausar esse anúncio. Aí ele inativa o anúncio. Anunciar semelhante, tá? Ele volta pra tela antiga ou tem um problema com esse anúncio. Isso não mudou. Tá certo? As preferências aqui, ele só continua do mesmo jeito. Você vai lá pra campanha de publicidade, vê as dimensões máximas permitidas. E aqui, escondidinho no livrinho, tem aqui, ó. Ir para a versão anterior. Então, se você não gostou, tá achando ruim, quer voltar para a versão do anúncio, você coloca aqui e ele pede uma pesquisa de satisfação. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui. Acredito que se todos os campos estivessem abertos, não dependendo de ações em um ou outro campo para poder salvar ou visualizar, seria melhor. Dentro da tela de modificar. Coloco aqui, aí ele volta você lá pra versão anterior e você pode alternar pra nova a hora que você quiser. Tá certo? Então, aproveitem, testem aí, naveguem, façam as observações de vocês, tanto aqui quanto lá dentro do próprio Mercado Livre, pra eles poderem ir balizando se eles acertaram ou se eles erraram. O que você achou da área de anúncios nova? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui, dá o seu like, vamos que vamos e quarta-feira já voltamos com vídeos sobre planejamento. Valeu! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então, ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, pra você ser avisado sempre que saiu um vídeo novo. E o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você, com o seu dia-a-dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais, tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.